Pessoal, você ainda pode fazer aqui muito mais coisas envolvendo aqui carrossel. Inclusive, pessoal, vocês têm aqui, além desses exemplos que já tem pronto aqui, que você pode estar utilizando, esse segundo exemplo, basta copiar e levar para lá. Ainda tem um exemplo aqui pronto também. Se tu vier aqui em Bootstrap, aqui é bem no começo. Olha só, veja que ele tem aqui um exemplo, que tem aqui mesmo, que eu já não me lembro mais. Acho que ia estar aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não faz toda hora. Acho que no início aqui é aqui. Veja só, pessoal, que aqui nós temos vários exemplos prontos. Inclusive, tem um aqui, tem esse cara aqui. Tem um exemplo aqui pronto com carrossel. Está vendo aqui? Olha só, veja que esse exemplo aqui está bem legalzinho. Porque ele já tem aqui a imagem. Veja que esse menu aqui, ele está dentro da imagem. Então, ficou assim, bem legal esse cara aqui. Sem contar que tem outras opções aqui. É um pouco parecido com o que a gente fez, mas aqui tem imagem junto. Enfim, pessoal, aqui é um exemplo que tu pode estar utilizando. Aqui tem até um rodapé. Ok. Dali a pouco, gostei desse cara aqui. Pode estar utilizando ele sem nenhum problema. Inclusive, pessoal, aqui, uma coisa que eu indico vocês fazerem. Veja que ele tem vários outros exemplos prontos aqui, que você pode estar utilizando. Inclusive, de grids, que a gente trabalhou aqui. Veja que aqui tem o fonte completo de tudo isso aqui, que vocês podem estar utilizando. Aqui, pessoal, aqui quando é para mobile, tablet, desktop, enfim, exemplos completos aqui envolvendo grid. E aqui, você pode ter acesso a todas as fontes aqui, para você poder explorar e tudo mais. Então, aqui tem um get source aqui. Pode estar vindo aqui, clicando e baixando ele. Eu já tinha baixado isso aqui outras vezes. Vejo que já é a terceira vez que eu estou baixando aqui isso daqui. Já tinha duas cópias baixadas, né? Então, o que a gente pode fazer? Tu pode extrair esse cara aqui. Aqui, vejo que ele tem bootstrap 3.3.7. Então, ele tem muitos exemplos aqui dentro. Tem código fonte completo. Vamos extrair ele. Então, olha só, eu vou botar isso aqui, pessoal, lá dentro de videoaulas aqui. Lá dentro de bootstrap. Vejo que eu já tenho fontes aqui. Mas vejo que esse fonte aqui é fonte do próprio bootstrap. Então, eu vou criar uma pastinha aqui. Chamada, então, fonte do próprio bootstrap. Certo? Então, que é para realmente ficar bem claro aqui para vocês, tá ok? Vamos dar um ok aqui. Vejo que ele já vai extrair aqui para nós. Certo? Já extraiu aqui. Então, já temos aqui fontes do próprio bootstrap. Certo? Olha aqui. Então, vai ter aqui os javascript. Tem várias coisas aqui. O que nos importa aqui, ó. Dots. Exemplos. Exemplos. Aqui, cargou o céu. Então, vejo que tem vários exemplos aqui. Ou seja, na verdade, tem todos aqueles exemplos. Deixa eu fechar esse cara aqui. Todos esses exemplos que tem aqui. Todos eles nós acabamos de baixar. Aqui, exemplo de blog. Olha só. Está aqui prontinho. É só você estar utilizando aqui. Vejo que esse aqui é um pouco parecido com aquilo que nós criamos, né? Mais ou menos. Então, está aqui. Um exemplo aqui. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui o carrelsel, que é o que nós estamos trabalhando agora. Vejo que ele tem dois arquivos aqui. Cargou o céu. Bom, o que eles vão fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui. Vamos usar dois cliques para ver como é que ele vai se comportar aqui. Olha só. Vejo que eu tenho aqui. Olha só. Ficou legalzinho, né? Bem legal. Está aqui. Um exemplo aqui. Prontinho. Você pode estar trabalhando com ele. Gostei desse cara aqui. Eu quero trabalhar com esse exemplo aqui, né? Beleza. Você pode estar fazendo sem problema nenhum. Até vou fazer o seguinte. Em vez de trabalharmos com ele, vamos fazer uma cópia disso. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos pegar aqui um... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu dar um ctrl-c, ctrl-v aqui. Está aqui, carolcelneri. Certo? Então, para a gente saber que esse cara aqui é o que a gente está fazendo, né? Vamos dar dois cliques. Ok. Está beleza aqui. Está aqui, carolcelneri. Ok. Então, esse aqui a gente pode mexer à vontade no código dele, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir já ele aqui. Veja que ele tem um carolcelcss aqui junto. Por quê? Porque ele personalizou. Você pode, pessoal, estar personalizando isso aqui sem nenhum problema. Deixa eu abrir com um notepad mesmo. Veja que ele tem aqui o seguinte. Ele criou um css para ele personalizar da forma que ele quer. Então, você pode... Nada impede. Por exemplo, está vendo aqui? Veja que a imagem como um todo aqui, ela está ocupando tudo isso aqui. Veja que o menu está por cima até aqui da imagem, né? Então, como que ele fez isso? Tu pode estar fazendo isso via css. Então, veja que ele criou aqui um arquivo css. Carolcel, veja que se eu olhar aqui em algum lugar, ele está... Ele está importando esse css aqui, aqui dentro. Então, como ele está importando aqui... Deixa eu tirar esse cara aqui. Ctrl S. Tirei. Certo? Ó, tirei aqui o css. Veja que ficou aqui... Ficou aqui completamente bagunçado, né? Ficou uma coisa estranha ainda. Porque a gente tirou. Vamos colocar de volta. Apenas para mostrar para vocês que realmente é esse cara aqui que está fazendo... Opa! Eu tirei sem querer. Espera aí. Ó, agora voltou ao normal. Tá certo? Então, o que tu pode fazer? O que eles criaram? Eles personalizaram. Eles criaram aqui um css aqui para personalizar ele. Vamos botar aqui... Aqui, né? Veja que eles criaram um css aqui, Carolcel, onde está personalizando. Veja bem que eles criaram aqui um... Nós temos aqui um... Um nave bar aqui. Tá vendo? O wrapper aqui. Onde ele colocou topo zero, part zero. Então, ele fez essa configuração aqui para quem? Aí tu vai aqui no código. Se tu olhar aqui, nós temos um nave. Veja que ele deu... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Nave wrapper aqui. Tá vendo aqui? Então, ou seja, ele está atribuindo a esse cara aqui, então, essa configuração. Se você tirar... Aqui, ó. Veja que tem várias coisas aqui para o nave. Tem para container. Tem várias customizações aqui feitas para o nave bar. Então, vamos tirar essas customizações aqui. Ctrl X. Ctrl X. Ctrl S. E vamos vir aqui. Veja que a gente tirou as customizações. Aí, o que ele faz? Ele vai ficar semelhante àquilo que nós implementamos. Certo? Se tu for olhar aquilo que a gente implementou, ó. Ah, não. Esse aqui, eu vou pegar o 6, né? Acho que é o 6, se eu não me engano. Tá? Vou pegar o 6 aqui. 6 navegação. Eu vejo que aqui a gente implementou somente usando os recursos do Bootstrap. A gente não fez nada de CSS. Aqui, eu também não botei o carrossel. Eu poderia ter colocado. Mas, aí, ele ia ficar mais ou menos desse jeito aqui. Tá vendo aqui? Então, ia ficar o menu lá em cima. Ia ficar aqui embaixo, então. Aqui, o carrossel. Então, o que eles fizeram? Eles personalizaram. Então, eles vieram aqui. Dá um Ctrl V de volta aqui. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram aqui uma configuraçãozinha aqui. Então, pra fazer com que ele ficasse aqui sobrepondo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Opa. Eu acho que eu não salvei. Ctrl S aqui. Será que eu não salvei? Deixa eu ver. Aqui tem... Tinha uma coisa a mais aqui, né? Ctrl S aqui. Vamos lá. Executando aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Agora sim. Então, na verdade, pessoal. Tu pode pegar esse cara aqui. E testar ele à vontade, tá? Veja que eles criaram aqui esse CSS. Aqui tem a customização aqui do carrossel. Pra definir o quê? O tamanho, a margem, né? Tá vendo aqui? Então, tá tudo aqui. Vamos tirar toda essa configuração aqui. Ctrl X. Ctrl S. E é isso que tu tem que fazer. Aqui, ó. Veja que a gente tirou aqui a customização aqui do carrossel. Veja que ficou uma anarquia, né? Vamos manter esse cara aqui. Tá? E vamos deixar aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma coisa aqui perfeita. Ah, gostei disso aqui. Quero usar esse cara aqui. Não tem problema. Vamos lá para o nosso... Vamos lá para o nosso... Deixa eu ver aqui. Para a navegação. Certo? E vamos colocar esse nave dentro desse exemplo aqui. Tá vendo aqui? Veja que nós temos já uma navegação pronta. Se tu for olhar aqui, ó. O código. Tá? Veja que ele também tem um... O que ele tem? Tá vendo aqui? Ele também tem um nave aqui. Ele também tem uma navegação aqui dentro. Tá vendo? Então, tu pode estar colocando isso aqui aqui dentro. Olha só. Tem um div class container e tudo mais. Então, tu pode estar colocando isso aqui dentro dele sem nenhum problema. Então, vamos fazer isso? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse aqui, o Neri, né? Então, vamos pegar esse nosso aqui, que nós criamos para nós aqui. E vamos colocar ele ali dentro. Então, vamos lá aqui. Nave. Tá? Até terminar esse nave aqui. Ctrl C. Ok? E vamos trazer ele para dentro. Certo? Eu vejo que nós temos até aqui, ó. Eu não tenho esse div class aqui em cima no meu wrapper aqui. Então, é esse cara aqui. Eu vou manter. E aqui, eu vou apagar. Só agora, preciso saber. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Esse cara é aqui. Esse cara aqui é lá. É esse cara aqui. Então, tudo isso aqui é que eu vou apagar. Dá um delete aqui. Vejo que ele manteve aqui a estrutura inicial e Ctrl S aqui. Vamos ver se ele vai manter aqui. Não sei. Vamos ver se tem que mudar alguma coisa mais ou não. Olha só. Vejo que... Vejo só que ele trouxe aqui, mas ele está por cima aqui, né? Vejo bem aqui. Ele ficou por cima. Não está por baixo que nem está o outro. Então, por quê? Porque aqui nós não temos esse fix set. Aqui, estão vendo aqui? Então, nós vamos tirar esse cara daqui. Deixa eu ver se só tirando esse cara aqui, ele até já vai... Vejo que só tirando isso aqui, ele já corrigiu aqui para nós. Vejo que agora sim ficou com aquela cara. A gente não fez aqui praticamente nada. E se você vier aqui, olha só. Vejo que ele está funcionando aqui perfeitamente. Estão vendo aqui? Olha só. Tá? Show de bola, né? Beleza. E a questão das imagens agora, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, tá pessoal? Essa parte das imagens aqui, exatamente a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ir lá para o nosso código, agora aqui do carousel. Onde nós temos a parte aqui do carousel. Então, nós temos aqui. Vamos pegar aqui, vejo que esse listbox aqui. Esse cara aqui é o que nós vamos estar copiando. Todos esses itens aqui, tá? Então, aqui que nós temos aqui. Uma coisa que a gente tem que ver é para não copiar aqui coisas que não deve aqui, ó. Vejo que exatamente, a gente vai copiar tudo isso aqui para levar para lá. Então, vamos lá. Tudo isso aqui, nós vamos colocar para lá, para a gente estar substituindo. Então, esse é whole listbox. Então, vamos vir aqui. Navbar, o nosso aqui está perfeito. Tá? Então, aqui, ó. Está vendo aqui esse whole listbox aqui. Então, daqui, até aqui, nós vamos apagar tudo. Vamos lá. Apagamos. E colocamos. Ctrl S. Tá ok? Olha lá. Vejo que ele está fechando bem certinho ele lá em cima. Tá ok. Ctrl S. Beleza. Aí, tu vai atualizar eles aqui. Bom. O que aconteceu aqui? Veja que ele está aqui, ó. Tá vendo aqui? Só que eu não tenho nem uma imagem. Porque nós não temos as imagens aqui, né? Ele está buscando as imagens aqui dentro de imagens. Então, nesse caso, nós vamos ter que ir para lá. E agora, eu vou ter que ir lá e copiar essas imagens aqui que eu tenho nesse outro ponto. Isso aqui. Ctrl C. Para a gente poder testar, então, isso aqui para vocês. Exemplos. Cão do céu. Ctrl V. Ctrl. Ok. Vamos testar isso aqui agora. Bom, espera aí. Deixa eu ver o que deu aqui. Eu estou achando que eu apaguei coisa demais aqui, né? É. Eu apaguei coisa demais. Eu apaguei a parte inicial lá do carocello. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá? Aqui, ó. Na verdade, é só daqui até ali que eu tenho que apagar. Eu acabei apagando tudo, né? Meu Deus. Então, esse cara... É só isso aqui que eu tenho que apagar. Deixa eu ver aqui. Desse cara aqui até o class. Vamos lá. É isso aqui que eu tenho que apagar. Ok? E colar aqui dentro aquela parte. Nós estivemos selecionando aqui. Ctrl C. E Ctrl V. E Ctrl S. Ufa. Vamos lá. Beleza. Então, vejo que agora sim, já está parecido com aquilo que nós queríamos fazer. Tá certo? Olha só. Agora, acho que ficou legal, né? É claro que a imagem está um tanto distorcida aqui, pessoal, porque não é uma imagem própria para isso, né? O bom é um designer, você tem as imagens lá, você pode estar pegando a imagem, colocando um tamanho, uma largura mais adequada, né? Que nem aqui era mais um quadrado, então ele deu uma esticada, então não ficou tão legal. O ideal é já pegar uma imagem que já seja tipo um retângulo, sabendo que ele vai tratar, vai trabalhar isso aqui. Vejo que quando eu vejo dessa forma aqui, ele já ficou um pouquinho melhor. Então, vejo, pessoal, que, olha só, tá vendo aqui? Ele vai ajustando aqui, né? Bem interessante isso aqui. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, Ctrl C, e abrir ele aqui no Google Chrome. Ctrl V. Olha só. Deixa eu dar um F12 aqui. Olha aqui, ó. Aí tu consegue estar visualizando. Então, claro que uma imagem muito grande, às vezes, não vai, pode não ficar uma coisa tão legal. Aqui tem essa parte aqui dos menus também, acho que a gente deveria retrair elas, a gente vai ter que trabalhar isso aqui melhor. Mas, é isso, pessoal. O que você tem que fazer, você tem que aproveitar esses exemplos, esses exemplos que tem prontos, tá? Testar eles, usar à vontade, né? Tu tem aqui um exemplo que tá show aqui, ó. Tá bem de acordo. Entra dentro desse exemplo aqui, altera, faz as tuas modificações e com certeza isso poderá ficar muito legal, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.